I feel all right, you know I feel all right, you know I feel all right Parabéns! Uma coisa linda! Então diz que eu quero ouvir Só me dará prazer Se viajar contigo Até nascer no sol Seguindo no trem azul Se você está sentado Não deixe todo o tempo Na minha fantasia Tudo era você Eu quero ouvir Você quer ouvir Eu quero ouvir E agora foi mal Eu fiquei de foco ndio, c ft Eu vou ter acelerado Um dude, eu vou ter esse Eu até acelerado Ontem pra você Fico da barata, meu irmão Essa pão bonita é roupa nova Essa pão bonita é roupa nova Não vou nem tentar, tira o que vai Essa pão bonita é roupa nova Essa pão bonita é roupa nova Coisa linda, bagunça, pô!